E a sexta-feira, a UNFPA entrega equipamento médico no Sala Maternidade Ida para o Isolamento Veracruz. A Ministra de Saúde, Odeta Maria Freitas Belo, agradece a UNFPA, também apoio para a facilidade de ser infectado com a Covid-19. A Ministra de Saúde, Odeta Maria Freitas Belo, agradece a UNFPA Timor-Leste, Rony Lins, Tromaten, Estabelecimento Sala Maternidade Ida para o Equipamento Médico Gasta Osan Dólares Americano, Rijon Limanulo. Its own resources, but we have also received $50,000 from the government. Estabelecimento Sala Maternidade Ida para o Isolamento Veracruz, incluindo o aprovisionamento do Equipamento Médico, retang-fundo se UNFPA, no moço se de fato o Governo de Austrália, com montante mais ou menos US$50,000. Equipamento Médico Gasta Osan Dólares Americano, Rony Lins, Tromaten, Estabelecimento Sala Maternidade Ida para o Equipamento Médico Gasta Osan Dólares Americano, Rua Nulo. Zuvina la Silva, Lucas Montero, by Erdateli.